Fala, galera! Meu nome é Manoela E, gente Eu sei, vocês estão falando Manoela, mas por que você está jogando Minecraft? Nunca vi, gente, nunca vi Você jogando É, gente, minha primeira vez Na verdade, não primeira vez, né? Porque, gente, eu já joguei várias vezes com a minha prima Mas ela já foi embora Para sempre Nunca mais queria jogar comigo Mas, mas, mas Mas, mas, mas Um dia eu vou mostrar a minha Carinha, né? Vocês já estão vindo ali Então, gente Nada Se der um derrame, ainda morrer Viu? A moça que está lá, que é enfermeira Patrão, você ainda E derrame, pode a pessoa morrer na hora Ou pode a pessoa ficar paralítica Paralisada pro resto da vida E aí é uma moça da idade que está Ficar paralítica pro resto da vida Gente, não usei essa, não Tipo, não liguem essa história e tal Gente, aqui Hoje eu vou mostrar a minha casa Então, gente Então, gente Vou ouvir aqui Mas se é pequeno o vídeo, tá? Tô logo avisando Porque você não fala Mas, 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 mas todos esses vídeos são pequenos É Vocês estão muito certos Porque todo Todos os meus vídeos são pequenos, né? A galera que usou, né? Porque eu não sei Então, gente Deixa eu te falar um negócio Vocês já viram um pouquinho do detalhe da casa, né? Então, não liguem Fiz que você nem viu Aqui É um Playstation Uh, legal, né? Aqui É uma decoraçãozinha O meu caminho O meu negócio Tapete vermelho Gente, hoje eu vou minerar um pouquinho, tá? Como eu sou a papalhadora, né? Gente Eu só te sigo no baúzinho Então, gente Acho que agora tá na hora, né? Gente Eita, pega Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu não gosto de comida, né, gente? Como eu vou sobreviver a isso? Gente, eu vou pegar tudo que tem Eu não tô pegando de negócio nada Vou pegar o que que eu tenho, tá? Meu Deus Não tá querendo abrir Pronto Peguei Só aqui Então, gente Vamos ver Para o mundo Sobrevivente Sobrevivente Então, gente Agora vamos Embora, né? Eu não tô pegando de negócio Eu não tô pegando de negócio Olha ali, gente Olha ali Eita Então, gente Eu não tô pegando de negócio Eu não tô pegando de negócio Então, gente Vou fazer a limpa De carvão Ah, não acabou não Tem mais aqui Pronto, gente Peguei 25 Melhor não, né? Eu vou jogar não E daí eu vou subindo mais rápido Pra pegar Os outros que eu vi Também Parece que tem uma aqui É Só tem pedra Gente Tô ficando preocupada Comigo Eu tô com uma leve impressão Que vai anoitecer E aí Eu tô com uma leve impressão Ixi, já acabou Eu tô com uma leve impressão 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 Nossa, eu tô com uma leve impressão Ai, eu tô com uma leve impressão Ai, ai, não vai cair aqui não Eu tô com uma leve impressão Calma, eu tô com uma leve impressão Calma Calma Isso é isso Deixa eu pausar aqui Tá Eu tô com uma leve impressão Eu tô com uma leve impressão Eu tô com uma leve impressão